Eu sou o Pedro e eu estou fazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu estou trazendo o Falcon Tom Frame, que é um doido do Falcon Tom e seus amigos, que eles moram em apenas uma casa e tem que cuidar deles, beleza? Por enquanto aqui o Tom está sendo curado por mim Eu estou ensinando a segurar isso aqui, está curado Agora que eu estou cantando, eu vou dar o microfone para ele Agora a gente vai ver a Angela e o Hank também estão com um tatu escorrendo Deve ser o Hank mesmo Chugou ela no negócio, depois o cuspou de novo, é claro que saiu com ele também, né? É, ficou pronta, agora é a vez do Hank Eu estou indo para esse negócio aqui, que senão... Ah, porque eu tenho uma injeçãozinha na bunda dele Pronto, agora todo mundo está curado, agora eles vão brincar, né? A Angela quer... O que ela quer fazer, cara? Ela quer fazer pastel, então faz pastel, então Estou brincando com o Hank aqui para... do skate Por enquanto a gente está com três vidas ainda Vamos tentar ficar com três, manter as três vidas Cuidado com o passarinho Boa Boa também de novo Bora Vou manter essas três vidas Bora, 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 bora Agora os passarinhos vão começar a vir aqui Eu acho Vamos pegar mais moedas e tal Boa Boa Sobe rampinha Isso Boa Muito bem Você está indo muito bem 199 de pontuação Temos um corno assim O que? O que? Não entendi nada porque eu tinha morrido Perdido a minha vida Ai, que chapéu Perdi a minha vida Estou dando muita bobeira aqui, cara Ui, que desvio, velho Nossa Porque eu estou aumentando Nem sei porque eu estou aumentando, velho Ui, não, cara Não posso morrer Estou indo muito bem Que isso, cara Boa, cara Você é o cara Nossa Foi só eu falar Mas que bosta Pausado Bora Sair agora Porque a gente vai Brincar com o Tom e com a Angela também Por enquanto eu tenho só os três E depois Amanhã eu gravo mais um vídeo Do 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 Ginger Chegando Quase um novo uniforme É, mano Está travando aqui o celular Por enquanto A gente vai brincar na raquete Cadê a raquete aqui Enquanto isso, a anjo Está Terminando de fazer Vai limpar sujeira Agora Foi mal, cara Mas Aí você vai brincar de futebol também Depois eu brinco com o Tom, cara Quando eu faço Eu tenho que fazer dez gols no primeiro Não posso errar nenhum, velho Nossa Que frangaço Absurdo Que frango Vamos fazer mais desse então, né Vamos ver se pega Ai, por enquanto Está indo só daquele lado ali Olha Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cara Fizemos dez gols Então vamos sair agora Ficamos vinte e quatro do ônibus, né Vamos ver se a gente consegue sair já Vou jogar com o Tom agora Depois eu brinco um pouquinho com a Angela Essa música é muito boa, cara Vou ouvir ela pra vocês verem Não conheço o nome, mas eu comecei a ouvir por aqui mesmo Cento e quarenta Eu vou conseguir É 1246 Só um chute, velho Tá louco, mano 1415, então 1856 Consegui muito ponto dessa vez, hein Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Joguei bastante já, né E o E o Um chute Joguei Agora você vai lá no balanço Tem uma roupa que tem essa roupa aí que eu não sei Como de cozinheiro, vou experimentar Não tá com nenhuma roupa mesmo Boa Seu quadro já vai dormir? Vou ele aqui no balanço um pouco Não tem dúvida que é os caras ali Quando eu balanço um pouco, depois eu chamo os caras ali pra ir na piscina Consegui três pimentinhas Que legal, velho Fica aí que eu vou trazer o pão pra brincar com vocês Tem que fazer uma batida pra ele tomar Pra encerrar o dia dele, eu acho É, bora comer uma pimentinha Isso vai ficar bem ruim, velho Tô falando sério Eu acho que vai ficar bem muito ruim Mas ele quis fazer, né? Ah, ele gostou Oxi Não, calma aí Calma aí Calma aí Vai, bora pra piscina Vocês três Peraí, Angelo Deixa eu levar você pra piscina Eu vou só Ah não, vai na piscina Depois, depois vocês fazem isso O pimenta de seis quarta gramas O pimenta de seis quarta gramas O pimenta de um capra Nossa, nem tinha visto o top Esses queridos tinham saído de lá Mas ele tava Pegando a piscina um pouquinho Tá ficando um dia difícil Feliz ano novo, ó Hoje é dia 26 de janeiro Dia 28 Tem final da Supercopa Palmeiras e Flamengo Um jogaço Palmeiras vai ser muito difícil Palmeiras Mas tô confiante que a gente vai ganhar, né? E aqui tem um gratos, cara Vamos levar os três É, foi isso daqui, cara Vou ter que aceitar, né? Porque O quarto Agora eu vou mexer bem aqui Vamos com o meu soteado Vamos torcer pra ser um pacote De figurinha grátis Aí, velho Vamos Vamos abrir já de uma vez também E a Ângela repetida Conseguiu o rank novo Conseguiu uma antena Não sei por que É uma antena, não há uma, cara Do nada, velho Vou pegar o rank aqui Completei a página De basquete E consegui uma cesta de basquete Nossa, mano Eu vou pegar isso Eu vou pegar o rank pra testar, cara Só pra ver se é legal, meu Mas tem um minigame também, né? Se eu conseguir uma Tem que acertar dez Tem que acertar dez Duas Três Quatro Quase Cinco Seis Nossa Sete Sete Por enquanto Não vai Nunca vai, né? A oitava A oitava nunca ia Nona 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 E lá Desce Boa Caramba Boa 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 Dez Bom, galera O que vocês acharam Da primeira noite? Se vocês gostaram Então se gostaram Deixa o like Pessoal Não se esqueçam de Se inscrever no canal Que amanhã tem mais vídeo Então se inscreve no canal Pra gente Gravar mais vídeo De Talking Tom Friends Que a gente vai conseguindo Novos personagens A cada dia, beleza? Então amanhã vai ter vídeo novo Com a Com o Ginger Ou com o Ben, beleza? Então Até o próximo vídeo E Falou!